Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, prazer, me chamo Louise Alencar sou técnica formada, ganhadora tesoura de ouro 2022 youtuber, segmento em cabelos e cabeleireira há 15 anos hoje eu vou falar de uma maneira bem simples, de uma maneira bem fácil qual a diferença aí das três progressivas da ProHal pra quem não sabe a ProHal Cosmético, ela tem três progressivas diferentes e eu vou explicar aqui pra vocês de uma maneira bem mais fácil como é que eu uso cada uma aí das três vale lembrar que elas tem algo em comum eu vou citar algumas coisas, por exemplo as três não tem formol, não libera formol as três contém um blend de ácidos não solta fumaça, não tem ardência não tem nenhum tipo de desconforto pode ser feito em todo tipo de cabelo dependendo do cabelo então vai depender de você profissional da sua avaliação e da sua técnica mas ela pode ser feita em todo tipo de cabelo outro ponto aí que as três tem em comum todas têm uma matéria-prima selecionada com qualidade pra quem não conhece, a ProHal ela tá no mundo inteiro é uma marca realmente responsável uma marca realmente séria ela tá no Brasil, na Europa, na Ásia, na América Latina, nos Estados Unidos tá num mundão aí trazendo muitas coisas de boa qualidade aí pra você profissional pra você cliente então eles zelam muito por isso tem matérias-primas selecionada com qualidade eles investem nisso e com preço justo lembrando que as três elas vão alisar também até 100% as três também alisam até 100% e outras, as três podem te dar resultado definitivo vai depender da sua técnica Aloise, e o que vai diferenciar uma progressiva da outra? a porcentagem, a concentração aí dos ativos redutores e dos ativos hidratantes é isso que vai diferenciar uma progressiva da outra é por isso que é muito importante você trabalhar com empresas sérias empresas responsáveis, viu gente? porque faz toda uma diferença aí na qualidade do produto e óbvio, no resultado aí do seu cabelo do cabelo da nossa cliente tudo bem, resolvido essa parte agora eu vou explicar aqui cada uma pra vocês vocês já viram aí como as três progressivas, né? que eu citei, eu já coloquei aí as fotinhas, os vídeos ó, essas três aqui as três belezuras aí da ProHall e eu vou explicar pra vocês qual a diferença aí de cada uma resumidamente, viu? vocês já viram aí o que as três têm em comum primeiro a Select Blonde a Select Blonde, gente, ela vai ter aí o Luminicistum o extrato de açaí, o óleo de coco colágeno hidrolisado e o ácido lático ela tem pigmentos violeta vai servir pra que o pigmento violeta? pra neutralizar ajudar na neutralização de tons quentes ela não clareia ela só ajuda a neutralizar aqueles tons quentes muito bom para loiras, morena iluminadas e grisalhos principalmente é perfeito pra cabelo grisalho então a gente sabe que tudo vai também depender aí da chapinha, né? e o pigmento violeta vai ajudar nessa parte da neutralização lembrando que esse pigmento ele é grande, ele não tem aí o poder de ultrapassar a cutícula ah, Luiz, meu cabelo ficou cinza eu tô desesperada eu não quero meu cabelo cinza não tem problema no decorrer das lavagens ele vai saindo porque ele não tem força suficiente pra fixar na cutícula então é algo que vai saindo aí no decorrer das lavagens, viu? ele vai ajudar mesmo só na parte da neutralização ali pra não amarelar tanto na hora da chapinha que a gente sabe que a chapinha aqui é o vilão, né meu povo? agora vamos ter aí a queridinha da ProHal que é o primeiro lançamento, né? a Select One a Select One ela tem praticamente aí quase os mesmos componentes da Select Blonde claro, com alguns detalhes mas ela vai também ter aí o ácido lático o Luminis System o óleo de coco e o colágeno hidrolisado gente, o ácido lático ele é um poderoso reconstrutor, viu? ele tem força aí pra penetrar no cortes então ele vai dando essa preenchida, sabe? no cortes e deixando o nosso cabelo saudável, hidratado então ele vai servir muito pra isso ele também vai ter aí a parte do óleo de coco muito bom aí pros frizz Aloysio, você usa especificamente pra que tipo de cabelo? aquele cabelo mais seco aquele cabelo que parece camelo no deserto necessitando de água pronto, gente aquele cabelo muito seco eu uso ela porque ela vai me dar muita hidratação por conta dos ativos e por conta da concentração aí dos ácidos outro tipo de cabelo que eu uso ela cabelo com coloração cabelos com coloração eu só uso ela porque ela me ajuda muito na parte aí de não desbotar a cor do cabelo claro que o procedimento da chapinha ajuda muito mas a concentração dela me dá essa segurança, sabe? a concentração dos ativos, dos ácidos, né? dos blends aí ela me ajuda nesse ponto ela é mais suave então eu tenho menos desbotamento possível usando essa bebezinha aqui então pra cabelos secos muito secos e cabelos com coloração é o que eu uso mais essa bonita aqui agora vamos para a não menos importante a Borix One gente, a diferença inicial da Borix eu vou ver se dá pra ouvir aqui, ó ela é líquida as outras são mais cremosa, né? então ela é líquida a diferença principal vai ser essa a Borix One eu gosto muito de usar em cabelos crespos cabelos grossos gente, cabelo crespo ela, por ela ser líquida ela vai te ajudar na parte da rentabilidade do produto de desembaraçar com mais facilidade vai te ajudar por ela ser mais líquida outro ponto muito importante que eu uso aqui bastante no salão em cabelos finos sabe aqueles cabelos que parecem uma pena? é de tão leve tão fininho tão pouquinho gente, ela é maravilhosa por quê? por quê, Louise? pra cabelos finos também ela é muito boa porque ela tem a biotina ó, ela vai ter a biotina o ácido tanino o lumine system e o óleo de buriti a biotina, ela serve para quê? dá resistência então, gente aqueles cabelos finos parecem uma penugem uma pena, sabe? levinho ele vai dar mais peso então ela é perfeita em cabelos finos porque a biotina ela dá essa resistência por isso que também ela é muito boa em cabelos afros muita gente acha que cabelo crespo é um cabelo difícil de alisar nem todos, viu gente? a maioria dos cabelos crespos eles são finos então ela é muito boa por isso nesse ponto, sabe? porque ela dá ali a resistência em fio grosso também ela é muito boa porque a concentração também aí dos ativos né? redutores vai te dar um liso ali mais saudável um liso mais potente então ela é muito boa nesse ponto então essa é a diferença entre as três progressivas da ProHab eu espero que vocês tenham entendido de uma maneira bem mais clara bem resumida ponto assim sem rodeios né gente? é o que a gente gosta né? sem rodeios e é isso eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa aquele seu like que é muito importante compartilhe qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo que eu vou responder e não se esqueça todos esses produtos vocês podem comprar no site da ProHab www.lojaproral.com.br cuidado com falsificações ProHab não vende pra todo todas as pessoas né? pra todos os sites somente distribuidores autorizados então tá tendo muita falsificação dos produtos da ProHab e vocês tem que ficar muito atentos viu? comprem com distribuidores autorizados comprem no site da ProHab comprem com indicações sérias viu? tenham muito cuidado aí pra não ter um negócio mais sério aí em relação nos resultados dos cabelos das clientes vale lembrar que eu tenho cupom de desconto no site da ProHab e é 15% de desconto viu bebê? é desconto pra caramba então é isso beijão e até o próximo vídeo bye bye